Eu moro na fazenda pela simplicidade Mas tenho um apartamento no centro da cidade Tenho muitos cavalos e alguns carros importados Final de semana, bora corregado De ser dono em ser rodo Pra estoura, pra estoura Em nome de Getopia Ventes, Jessi Portes Essa é a loja, pai Chega pra cima, ei Eu moro na fazenda pela simplicidade Mas tenho um apartamento no centro da cidade Tenho muitos cavalos e alguns carros importados Final de semana, eu tô correndo gato Eu sou vaqueiro, não troco meu interior Por nada na cidade, correndo gato Eu só fico em primeiro, meu esporte é vaqueiado Eu amo ser vaqueiro Eu sou vaqueiro, vaqueiro preparado Filho de fazendeiro e amante do gado Eu sou do interior Tenho três amores, cavalo, mulher e gado O nome dela, Claudinho, puxando a safada, meu querido Setor de Cerezo Minha amiga massa aí das divulgações Bora, Fábio Safadão Eu moro na fazenda pela simplicidade Tenho um apartamento no centro da cidade Tenho muitos cavalos e alguns carros importados Final de semana, eu tô correndo gato Eu sou vaqueiro, troco meu interior Por nada na cidade, correndo gato Eu só fico em primeiro, meu esporte é vaqueiado Eu amo ser vaqueiro Eu sou vaqueiro, vaqueiro preparado Filho de fazendeiro e amante do gado Eu sou do interior Tenho dois amores, cavalo, mulher e gado Eu sou do interior, é vaqueiro preparado Filho de fazendeiro e amante do gado Eu sou do interior Tenho dois amores, cavalo, mulher e gado Eu sou do interior Vaqueiro preparado Filho de fazendeiro e amante do gado Eu sou do interior Tenho dois amores, cavalo, mulher e gado Eu sou do interior, mas é vaqueiro preparado Filho de fazendeiro e amante do gado Eu sou do interior Tenho dois amores, cavalo, mulher e gado Para Paulo, ok Para o bordo vai descer, menino Meu parceiro, eu tô louco Rucatou, me manda, voa Bora, Caio, divulgações Meu parceiro, Chico, divulgações Bora, James, tudo bem, beleza Tchau Meu patrão, tô no lado da jato Pouca pra nós aí, papai